Bom dia, vamos para mais uma aula de língua portuguesa sobre o Sr. Kleber Guedes. Vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai estudar a crase, um assunto aí que cai bastante na prova do IFCE, tá bom? Cai bastante nos concursos, né? E ainda bem. Então, vamos lá. Crase, os seus usos e suas aplicações. A gente vai dividir a aula aqui em momentos. Vamos ver que momentos em que a crase é proibida, né? Que é errado usar a crase, momentos em que a crase é obrigatória e momentos em que a crase é facultativa, ou seja, tanto faz usar ou não, que as duas formas estariam corretas com ou sem. Então, vamos adiante. Primeiramente, é bom a gente deixar aqui claro o conceito de o que é, de fato, uma crase, que nada mais é do que a união entre um A, artigo, certo? E um A, preposição. Então, para você não repetir uma frase A, A, duas vezes seguidas, então você simplesmente coloca um A apenas e coloca, certo? O grave, tá bom? Que muitos alunos chamam de acento agudo, ao contrário. Não chamam de acento agudo, ao contrário, tá bom, galera? O acento grave, que é o nome correto, que deve ser pronunciado, tá bom? Então, isso sim implica o uso da crase. A preposição, certo? Mais a artigo, tá bom? Então, isso que implica o uso da crase. Mas vamos ver aqui diversas situações. Bom, então, como eu havia dito no início da aula, a gente vai separar a aula em casos em que nunca ocorre a crase primeiro, vão depois casos em que a crase é obrigatória e facultativa. Então, ó, a chave agora que vocês têm que ficar ligados aí é que casos em que nunca ocorre crase, ou seja, em que a crase é proibida, em que a crase é um erro grotesco. Inclusive, galera, erro de crase em redação, certo? Por exemplo, é considerado um erro grotesco na língua portuguesa, ou seja, é considerado um erro de uma pessoa que desconsidera, que desconhece totalmente as normas gramaticais da língua portuguesa. Por quê? Por exemplo, ó, nesses casos aqui em que nunca ocorre crase, são situações óbvias, fáceis, né? Que não tem como você confundir. Por exemplo, antes de nome masculino. Então, vamos lembrar lá da lógica. A crase é um a artigo, mas um a preposição, beleza. E o a artigo, certo? Eu nunca vou usar o a artigo, normalmente o a artigo, né? Normalmente não, eu uso o artigo antes de palavras femininas, né? A cadeira, a menina, tá bom? Então, se a palavra aqui, no caso, é masculina, então qual é a lógica de usar uma crase, certo? Antes de uma palavra masculina, não tem lógica. Por exemplo, ó, gosto de passear a cavalo. Aí você pode ficar na dúvida aí, vixe, tem crase ou não tem crase? Então, vamos lá. Gosto de passear a cavalo? Pra você saber se tem crase ou não, simplesmente você vai observar a seguinte situação. Cavalo é uma palavra masculina? É uma palavra masculina. O correto a falar é o cavalo ou a cavalo, né? Se eu não tiver com a frase antes disso, tá bom? Se for só a palavra cavalo e você tiver que colocar um artigo antes. Logicamente é o, né? Cavalo é uma palavra masculina. O cavalo. Então, automaticamente você já vai chegar aqui a uma conclusão lógica. Qual seria essa conclusão lógica? Esse a aqui não vai ser um artigo, tá bom? Esse a aqui não vai ser um artigo, certo? Porque cavalo é uma palavra masculina. Então, se fosse pra usar um artigo aqui, seria o cavalo, tá bom? Então, antes de palavras masculinas, eu não coloco a crase, certo? Eu não coloco o acento grave, tá bom? Porque aqui não tem a preporção e artigo, certo? Antes de verbo também não se usa crase. Porque a professora é regra, tá bom? Antes de verbos você não usa a crase. É uma regra simples de você memorizar. Todos começaram a correr. Não correr é um verbo, tá? No infinitivo, o verbo da segunda pessoa, né? Termina com a R, tá bom? Então, se antes de verbo não usa crase, então não precisa se preocupar com isso. Antes de pronomes pessoais também. Professor, quais são os pronomes pessoais? Tô esquecido, então vamos lá. Pronomes pessoais, galera, são aqueles que a gente usa pra conjugar os verbos. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, ela é um pronome pessoal, tá bom? É um pronome pessoal, certo? Terceira pessoa do singular, tá bom? Então, antes de pronomes pessoais também não se usa crase. Agora tem uma observação aqui que a gente tem que ficar atento. Então, vamos ver qual é essa observação, ó. Nesse caso estão incluídos os pronomes de tratamento vossa senhoria. Nesse caso estão incluídos os pronomes de tratamento vossa senhoria, sua majestade e entre outros. No entanto, no entanto, a parte que vocês têm que prestar atenção é essa. No entanto, os pronomes de tratamento dona, senhora e senhorita, pelo fato deles admitirem artigo, certo? Eles também têm crase. Então, faz lógica, né? Porque dona, a dona, né? Ele admite artigo, né? Senhora, a senhora. Não digo o senhor, é a senhora. E senhorita também, a senhorita. Então, perceba que todos esses pronomes de tratamento, dona, senhora e senhorita, eles admitem um artigo A antes dele, certo? Para indicar que as palavras são masculinas. Então, se for uma situação de regência, certo? Que rege preposição, então você vai entender que tem a preposição e a artigo. Então, logicamente, pode ter crase ou não, porque é facultativo o uso dela. Nada disse. Quem disse? Disse algo a alguém. Então, automaticamente aqui rege preposição A, beleza? Tá aqui o A. Então, nessa situação aqui, como eu tenho o pronome de tratamento, certo? Antes de pronome de tratamento, eu não vou usar a crase. Então, não tenho necessidade, ó. Vossa senhoria, sua majestade, etc. Agora, nessa outra situação, ó. Nada disse a senhora, certo? Nada disse. Quem disse? Disse algo a alguém. Então, automaticamente rege preposição A. Beleza, o primeiro A. A palavra senhora é uma palavra feminina também. Então, tem o outro A, certo? Do artigo. A senhora. Então, eu entendo aqui que tem a preposição e a artigo. Então, eu coloco a crase. Se for vossa excelência, se for vossa senhoria, se for sua majestade, se for qualquer outro desses pronomes pessoais ou de tratamento, não tem necessidade da crase. Agora, se for dona, senhora, senhorita, aí você memoriza que esses três aqui necessitam de crase. Vamos para o próximo tópico. Ainda estamos estudando casos em que nunca ocorrerá crase, tá bom? Então, vamos lá para mais uma situação. Antes dos pronomes esta, quem e cuja. Então, não tem necessidade da crase também. Ninguém obedece a esta lei. Então, antes de esta, de quem e de cuja. Não tem crase. Beleza, vamos para o próximo. Item 5 agora, quando o A, sem o S, aparece antes de uma palavra no plural. Inclusive, na nossa atividade vai ter uma ou duas questões assim, tá bom? Exemplo, ó. Ele se dirigiu a pessoas estranhas. Não tem crase. Professor, e se fosse ele se dirigiu às pessoas estranhas? O A tivesse no plural? Aí teria crase, tá bom? Mas a gente está vendo casos em que nunca ocorre a crase, tá bom? Então, quando o A tiver sem o S, né? Quando o A tiver sozinho, ó. O A, antes de pessoas, o A tiver sozinho. E ele aparecer antes de uma palavra no plural. Você não pode colocar esse A com crase, tá bom? Então, o correto é ele se dirigiu a pessoas estranhas. Não tem crase nessa situação. Item 6, em expressões com palavras repetidas. Sim, sim, vamos lá. Exemplo, ó. O tanque se encheu gota a gota. Inclusive, na nossa atividade vai ter uma questão assim, certo? Então, gota a gota, boca a boca, cara a cara. Expressões repetitivas não tem uso de crase, tá bom? Então, mais uma situação simples, certo? Até aqui, nada de que a gente precise se preocupar de tão difícil. Então, vamos para o próximo tópico. Novamente, novamente, casos em que nunca ocorre crase. Então, antes de nomes de cidades sem especificativo. Professor, não entendi. Por exemplo, ó. Eles pretendem ir a Paris. Professor, o que é especificativo? Algum adjetivo, certo? Alguma característica aqui na frente. Alguma palavra que dá característica a essa cidade, ó. Eles pretendem ir a Paris. Se a palavra estiver sozinha, não tem crase, tá bom? Agora, se eu colocasse um especificativo, ou seja, uma qualidade, uma característica para essa cidade, aí teria que ter crase. Por exemplo, ó. Eles pretendem ir a fascinante Paris. Porque quem pretende ir, pretende ir a algum lugar. Então, rege preposição a. Tá bom? A fascinante, eu estou dando a qualidade, né? Então, a fascinante Paris. Então, nesse caso, tem crase. Tá bom? Outra regrinha básica que não aparece aqui, mas que serve é voar, volto da crase em A. E voar, volto de crase para aqui. Ou seja, não tem crase. Então, vamos aqui pensar em algumas situações, ó. É... Vou à Amazônia. Voltei da Amazônia. Certo? Então, Amazônia. Vou à Amazônia. Tem crase. Tá bom? Porque vou à, volto da. Agora, vou à Fortaleza. Voltei de Fortaleza. Então, não tem crase em vou à Fortaleza. Porque vou à, volto de crase. Para quê? Então, é uma regrinha simples, né? Que parece boba, mas que funciona para você acertar aí alguma questão quando você estiver em dúvida em uma situação dessa. Agora, a gente vai virar a chave e a gente vai ver agora situações em que sempre ocorre crase. Cuidado para vocês não confundirem, né? O início da aula era caso em que nunca ocorre crase e agora casos em que sempre ocorre crase. Ou seja, casos em que a crase é obrigatória. Por exemplo, em locuções adverbiais. O rapaz veio à tarde. A nossa atividade vai ter questões assim. Vão ter questões assim. O rapaz veio à tarde e voltou à noite. Então, tem crase, né? Vire à direita, vire à esquerda. Todas essas situações têm crase. Ele foi à cidade e depois voltou à fazenda. Todas essas situações têm crase. Por quê, professor? Porque, ó, ele foi. Quem foi? Foi a algum lugar. Então, automaticamente rege preposição a. Cidade é uma palavra feminina. Então, eu digo à cidade. Então, automaticamente tem uma preposição e um artigo. Então, eu tenho que colocar a crase, tá bom? Tenho que colocar o grave, né? Que os alunos chamam assento agudo ao contrário, né? Não chamem assento agudo ao contrário. O mecânico consertou o carro às pressas. Olha aqui uma situação daquelas, né? Que a gente estava vendo. Se o a tiver antes de uma palavra feminina no plural, se esse a tivesse sozinho, às pressas, se fosse só... Se esse a tivesse sozinho, um exemplo aqui, ele seria sem crase, tá bom? Só que como aqui está todo no plural, as pressas, né? Como tanto o a, né? Está no plural quanto a palavra feminina que vem depois dele. Então, tem que ter crase, tá bom? Locuções prepositivas. Então, nós temos o a com preposição, mas é uma palavra feminina, mais um de, tá bom? Mesmo que seja subtendida lá dentro, ó. Por exemplo, ó, a esquerda, né? A esquerda de, a espera de, a procura de, a moda de, né? Tipo, ele cortou o cabelo, a moda Neymar, por exemplo, né? A moda Neymar, o boicano lá, a moda Neymar. Então, tem que ter crase. Todos estavam à espera de socorro. Tem que ter crase. Tá bom? Vamos para o próximo. Casos em que sempre ocorre crase. Então, vamos lá. Ainda estamos vendo casos em que a crase é obrigatória. Primeira situação aqui, de novo, ó, observação. Ó, sim, é uma observação, né? Entre as locuções adverbiais de tempo, estão incluídas as expressões que indicam horas. Exemplo, às nove e meia, né? Ele chegou e às dez iniciou a aula, ok? Nas locuções adverbiais de instrumento, pode ou não ocorrer a crase. Ou seja, é indiferente, é facultativo. Então, essa regra é muito boa, porque tanto faz você colocar ou não. O soldado foi ferido à baioneta. Significa que o soldado foi ferido com a baioneta. Você pode colocar crase ou não. Eu sou o que é baioneta. Baioneta é uma arma, certo? Que era usada, né? Antigamente, né? No século XIX. Que era, além de espingarda, né? Tinha uma ponta, uma ponte aguda, né? Que faltasse bala, por exemplo, poderia servir para espetar. Tá bom? Para cortar, para espetar também. Então, vamos agora para o próximo tópico. Novamente, casos em que sempre ocorre a crase. Então, vamos lá. Locuções conjuntivas, certo? No caso, quando for o A, mais uma palavra feminina, mais o Q. Por exemplo, A medida que, A proporção que, então, essas situações têm crase. A medida que escurece, a cidade se acalma. Então, A medida que, tem crase no A. E agora, chegamos na parte mais fácil da aula. Crase facultativa. Ou seja, tanto faz você usar crase ou não. Se você erra, se você acertou, se você pensou que acertou, você também acertou. Beleza? Ou seja, tanto faz colocar crase ou não. Antes de pronomes possessivos femininos, né? Aqui, o primeiro exemplo. Ele se refere à minha irmã. Se eu colocasse crase, ele se refere à minha irmã. Também estaria correto. Tá bom? Pronome possessivo feminino. A minha. Antes de nomes de mulheres, né? Eu me dirigi à célia. Se você colocasse em crase, tá certo? E se você colocar crase, eu me dirigi. Quem se dirige? Se dirige a alguém. Célia é uma palavra feminina. A célia. Então, também ficaria coerente colocar uma crase. Também ficaria correto. Tá bom? Então, tanto faz aqui. Depois da palavra até, né? Até algum lugar. Ou até algum lugar. Tanto faz também. Todos foram até a vila. Às vezes eu coloco atividade de casal no quadro. Eu coloco assim, né? Eu coloco assim, ó. Atividade da página tal até a página tal. Às vezes eu coloco um crase. Às vezes eu coloco sem crase. Tá bom? Eu digo às vezes, né? Porque às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Certo? Então, por quê? Porque é facultativo esse uso. Certo? Mas que atividade eu passo sempre toda aula, né? Vamos para o próximo tópico. Bom, e agora a gente vai ver casos com pronomes demonstrativos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma preposição A. Mais um pronome demonstrativo. Tá bom? Que é o A, né? Ou as, né? No plural. Beleza? Se houver artigo. Claro. Então, vamos lá. Esta estrada é paralela. Quem é paralela? É paralela a algo. Tá bom? Alguém, algo, né? Então, já rege preposição A. Tá bom? Então, A que corta A cidade. Então, nesse caso aqui, eu usei a crase. Ó, preposição A mais aquele ou aquilo ou aquela. Se houver preposição. Então, nós iremos àquele lugar. Então, vamos lá. A palavra Aquele já tem automaticamente. Nós iremos. Quem vai, vai a algum lugar. Então, automaticamente já rege preposição A. Então, a preposição mais o A de Aquele. Beleza? E, sem falar que é um pronome demonstrativo. Aquele. Então, aqui eu coloco a crase também. Professor, aqui é estranho colocar crase na palavra Aquele. Mas, se é pronome demonstrativo, galera. Indicando aqui um lugar, por exemplo. Você coloca, tá bom? Crase antes de pronomes relativos. Qual ou quais? Se houver artigo. Então, exemplo. Aquela é a casa a qual me dirigi. Ou seja, aquela casa que ele foi, que ele se encaminhou para lá. Casos especiais de crase. Cuidado para não cair na pegadinha com a palavra casa. Certo? É o primeiro exemplo que a gente vai ver. Então, vamos aqui. Quando a palavra casa, ela estiver sozinha, sem especificativo. Como assim? Quando não der característica, qualidades para essa casa. Você não usa crase. Tá bom? Ele se dirigiu à casa. Pronto. Não coloca crase aqui nessa situação. Beleza? Agora, isso com a palavra casa. Tá bom, pessoal? Porque a gente viu quase agora um exemplo semelhante. Tá bom? Mas agora eu estou falando da palavra casa em si. Agora, quando a palavra casa, ela tiver um especificativo. Como assim, professor? Um especificativo. Quando ela tiver um termo associado a ela. Uma característica associada a ela. Por exemplo, casa abandonada. Casa amarela. Casa verde. Então, ele se dirigiu à casa abandonada. Então, agora eu tenho que usar crase. Certo? Porque nesse caso, essa palavra casa, ela tem um especificativo. Que é o termo abandonada. Que eu até deixei aqui destacado para vocês. E o último exemplo aqui é com a palavra terra. Beleza? Então, vamos lá. Quando essa palavra terra, ela for usada no sentido oposto ao de água, de mar. Então, você não coloca a crase. Tá bom? Os náufragos chegaram de manhã à terra. Nesse caso aqui, terra que eu estou falando, é o contrário de água, o contrário de mar. Eles estavam navegando e chegaram em terra firme. Tá bom? Então, não tem crase. Agora, se a palavra terra, se eu estiver usando ela no sentido de terra natal, né? Terra que você nasceu, né? O lugar que você nasceu. Planeta, né? Planeta, terra, por exemplo, né? Então, nessas situações tem que ter crase. Os soldados retornaram à terra em que nasceram. Então, terra natal, onde você nasceu, usa crase. A espaçonave voltará à terra no ano de 2003. Estou falando agora terra, planeta, terra. Então, tem que usar crase. Além de que, como é planeta, né? Tem que usar o T maiúsculo, né? Que é um substantivo próprio também. Então, é isso aí, galera. Finalizamos aqui as aulas de mais uma semana. Agora é só a gente realizar nossas atividades. Tchau, tchau e até a semana que vem.